Fala navegantes, eu sou o Guilherme Jorge e vou contar pra você qual é o tipo de sorvete mais fresco possível. O sorvete feito na chapa. Esse tipo de sorvete é muito comum de se encontrar nas ruas dos países asiáticos. E é uma técnica tailandesa de se fazer sorvete na hora. E ela consiste em colocar uma base numa chapa de inox bem gelada, com temperaturas inferiores a menos 20 graus. Formando aqueles cristais de gelo, sabe? E aí você escolhe qual a sua base. Tem de leite de vaca, de iogurte kefir, de leite de amêndoas ou de qualquer base líquida que você possa imaginar. E depois você escolhe o sabor. A mistura que seu sorvete vai receber. E aí pode ser desde chocolates, frutas e até mesmo tapioca. E isso deixa você poder selecionar o ingrediente mais fresco e o seu preferido. Mas cuidado na hora de escolher para que não seja algo com muito teor de água. Senão você vai dissolver a sua base e aí você vai ficar só chupando gelo. Por último, você define a sua cobertura. E aí vai desde caldas de frutas, passando por gulodices deliciosas, como o leite condensado ou aonde a sua imaginação levar. Aqui no Brasil, a gente encontra esse tipo de sorvete com mais frequência em feiras e eventos gastronômicos. Num modelo que pode até ser uma boa pra você que tá aí pensando em empreender nesse setor. Já aqui em São Paulo não é tão simples de você encontrar. Mas pertinho do metrô paraíso existe a Tropicana, que é de um casal que durante uma viagem pela Ásia se encantaram com essa técnica tailandesa de se fazer sorvete na hora. E claro que já fizemos um vídeo lá contando toda a história deles e todo esse processo que eu acabei de falar pra vocês. Se você quiser ver, clica aqui no card ou então na descrição do vídeo. Também dá pra tentar fazer essa técnica em casa, usando uma assadeira e deixando no freezer por mais ou menos 12 horas. Depois tirar e fazer os seus rolinhos. Mas essa opção não fica tão fresca como se feito na hora. E pode ser que o rolinho não saia bem o rolinho na hora que você for tirar. E agora você pega esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que adora sorvete e vai curtir e saber mais como funciona esse sorvete na chá. E claro, não esquece do joinha e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu encontro você no próximo bar ou sorveteria.